Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos mostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos mostramos Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer Engrandecer Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E que nos ama Aleluia 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 E que nos ama Aleluia Aleluia Grande é O Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Amém.